Estava fechando os paraquedos E aí mulher, está amarradona aí... Como é que você chama? Vélio Bora! E aí? E aí? E aí por favor... E aí? E aí! E aí? Olha lá fora Olha lá fora Olha lá fora É muito bom É muito bom Nossa A terra é muito bom Ai que mentira A minha pilotou o paraquedas do céu Parabéns Célia Bem-vindo de volta na terra Parabéns pelo seu salto Recomenda? Com certeza Galera, faz igual a Célia Vem aqui na queda livre em Boituba com o boi Se joga do avião Se foi para pular em fevereiro, pula carnaval e pula do avião Começou o ano bem Parabéns Jogar tudo na prima Carregar Tchau 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 Tchau